Fato do Teixe MB 15h19 Sinal abriu Vamo embora Vamo embora Como eu falei ai Tô sem... Tô sem suporte né Sem suporte Olha o caminhão embala viu Quando você sai Pensando a reduzida ele embala É isso ai né galera Saladão abençoado na... Na benção Subiu o botão, fecha embreagem Aí já entra no dia Eu não vou passar a outra ali não Porque o sinal já fechou Tem um quebra-mão Freio motor Esse carro aqui galera Eu gosto de Mercedes Por causa que é um carro simples e objetivo né O painel dele ó É um arroz com feijão Entendeu? É simples Pressantear o velocímetro Contra giro, combustível, temperatura e pressão de ônibus Pronto E aqui E aqui Foi o freio motor Isso aqui é a luz da cabine Farol de neblina Aquecedor de retrovisor E tempo que tá na cozinha Alerta E farol É isso ai né galera Estão ai Carregado, pesado Brita a mão é o procedimento Positivo Aí ó Eu filmar e cruzar a marcha não dá muito certo Eu vou arrumar um suporte Vou ver se arrumou hoje Que é o seguinte galera Eu só tenho tempo pra responder Pra correr atrás de Os outros negócios Sábado depois de uma hora da tarde E hoje é sábado Eu tô agarrado aí pra você ver É isso ai galera E aí E aí E aí E aí E aí